Fala seu nome pra todos. Meu nome é Geni. É a Geni. Mas eu conheço a senhora. Você mora onde, Geni? Moro no bairro Menezes. Depois que a senhora veio pro Monte Manaim, tá no santuário, é só bênçãos na sua vida. Só vitória, né? Sem explicação, bispo. E qual que é o seu testemunho hoje? Eu vou falar assim um pouquinho de um testemunho que no final de 2001, que sempre a gente tem, nós temos que fazer uns exames, né? Fiz uma mamografia. Fazer um check-up aí. Isso mesmo. Principalmente quando o homem fica mais jovem. Mais jovem. Vai rejuvenescendo, mas tem que cuidar da saúde. Então, a médica me pediu depois um ultrassom. E quando ela olhou, disse que tinha dado um problema lá. Que eu teria que fazer uma biópsia. Mas eu, como eu confio demais nesse Deus Todo-Poderoso, eu não estremeci, não fiquei com medo. Ficou abalada, né? Não, não. Tem jeito que na hora que vai ao médico, o médico aponta uma manchinha lá, a pessoa já fala, ai meu Deus, eu tô com câncer, eu vou morrer, tem dois meses de vida. Não é assim? Isso mesmo. Mas a senhora não ficou abalada. É, confiando. A senhora é do reino do céu. Eu sou águia. Águia. Então, bispo, tinha o ato profeta da sexta-feira da paixão. Ah, é muito forte, né? E eu já estava confiante, né? Então, o profeta, o pastor conversou comigo, falei assim, eu vou ver como que eu vou fazer, mas eu não perco, porque todo ano eu tô lá. Mas sempre focado naquilo que eu queria receber. Vim, até a hora que eu entrei no mergulho, falei com o bispo, é, bispo, tá acontecendo isso e isso. Não, a senhora confia, que a senhora vai sair daqui curada. Chegou a ter algum diagnóstico? O que o médico disse? Assim, quando fiz direitinho a biópsia, quando foi no dia 5, vim no Monte Maná em abril, passei na gruta, né, dos milagres, fui, confiante. Quando foi no dia 5 de maio, saiu o retorno pra médica olhar, não deu nada, a biópsia limpa, não teve nada. Antes tinha acusado lá alguma coisa? Sim, eu que não trouxe hoje, eu tinha trago outro dia, mas não deu pra mim. Aí a senhora veio aqui, sacrificou, veio na sexta-feira da paixão, que é o dia dos grandes milagres de Deus, aí voltou lá no médico. Graças a Deus não deu nada. Não deu mais nada. E depois disso, muito mais milagres também eu recebi. E hoje tá aqui cheia de saúde. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, ela fez a coisa certa, que foi ir até o profeta e falou, olha, eu vou resolver isso na fé, no sacrifício, né. Sacrificou e hoje tá aqui no altar, cheia de saúde pra glória de Deus, cheia de vida. E celebrando a vida. Deus, graças a Deus. Nossa. O sacrifício gera milagre. Gera milagre. Só absorveu o meu filho, o presbítero Fábio, né, que foi curado com três meses de idade. Seu filho é o presbítero Fábio? Aquele rapaz ali? É o seu caçula? Na sexta-feira da paixão de óculos. Feliz mês de vida? De vida, era muito doente, bronquite. Então só tá aqui nessa aula, tem muitos anos. Tá, meu apóstolo me ganhou através do programa de rádio. E o seu filho tinha o quê? Bronquite, aquele bronquite bem grave. Ah, terrível. Internado. Só internado. Naquela época eu passava o manto sagrado. E eu com documento... E hoje ainda passa o manto sagrado. Passa. A gente tinha aquela carteirinha de NPS na época. Eu saía do hospital, passava. Carteirinha de NPS? O que é carteirinha de NPS? Eu fiquei ela lá em casa guardada. Aí a gente, eu descia na Capela da Benção da Pampulha, na sexta-feira, e passava com o documento dele. Deus curou ele. É muito maravilhoso. E hoje tá aqui, olha lá. Tá curado, olha. Já tem o quê? Os 20 anos, 30 anos? Muito mais. Ele é 80. Vamos falar a idade dele agora ali, ó. 83. 83, os 40 já, né? 45? 44? Que isso? Você tem só a cara de novo, né, meu filho? Já tá querido, né? E tá aí hoje, né? Fazendo a obra de Deus. É presbítero também, junto com a senhora da igreja. Graças a Deus. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. E todos venham. O sacrifício gera milagre. Gera milagre, sim. Graças a Deus. E muito mais. Deus tem pra fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Vem tocar o sino da vitória. Eu sou o milagre de Jesus. Estou coberto pela luz. Ele operou e me colocou de pé. Mudou a sorte da minha vida. Me deu paz e alegria. Eu sou mais que vencedor pela fé.